Não sei, eu acho que quase ninguém, na minha posição, trocaria aquilo que tem por um programa de televisão pelas razões todas que já te disse de liberdade total e absoluta. Nós nunca vamos ter liberdade de pessoal em televisão, nunca ninguém vai ter. Podes fazer o mais aproximado possível. O Rui Unas está sempre a dizer isso. A net, o aluque beleza, está feita a imagem dele e é aquilo que ele quiser que seja. Isso é uma benção, é um privilégio e espero que dure por muito tempo, porque ele traz conteúdo de qualidade às pessoas, sem dúvida alguma. E o futuro é só os malucos belezas da vida, pelo menos para nós, dos miúdos. Eu não estou a competir, eu não compito com o conteúdo dos sarcasos, temos audiências diferentes. Eles têm malta mais nova, eu tenho malta um bocadinho mais velha. Mas os malucos da beleza da vida é um bocado, é o meu objetivo, é tipo, é um bocado, se eu vejo o bumbum a evoluir para algum sítio, é num formato, por exemplo, de crowdfunding, se calhar, quem sabe, eu arranjar uma ideia porreira que faça sentido para mim e que me torna autónoma dessa maneira. Não sei, não estou a inventar, não tenho nada de concreto. Mas voltar para a televisão, se fosse uma coisa muito concreta, sei lá, há muitas personalidades e pessoas da nossa praça com interesse, ou por serem mais velhas, ou por uma questão de maneira de estar, ainda vêem o ir à televisão como uma coisa importante e às vezes até é mais fácil a conseguir convidados e com uma produção. Tipo, eu sou a one-woman show a fazer as minhas coisas e eu sei o trabalho que dá. Portanto, às vezes é bom, quando se trabalha com uma equipa, dá para fazer mais coisas neste aspecto, de ser uma coisa mais elástica, de trazer pessoas diferentes, de ter outra solenidade, não é? Que não vou dizer, sei lá, olha bem lá a minha casa, para a minha garagem, eu estou a um vídeo. Tipo, a mim é fixe, mas ainda é um formato que está muito em bruto. Tipo, o Unas fez uma coisa com dignidade, não é? Portanto, aquilo sim faz sentido e ele tem convidados incríveis também, pela pessoa que ele é, pelo poder que alvaniza, mas também porque criou um projeto com dignidade. Para conseguirmos ter coisas também que se equiparem à televisão, mas no seu formato de 100% livre, tem que ter alguma dignidade. Portanto, isso pode ser um dos caminhos. Agora, toda a gente sussurra isto, mas ninguém quer admitir, que é, mas a televisão, pá, ou se modifica brutalmente e não sei em que direção, ou então não é um caminho de futuro. Tipo, eu numa televisão, se cá tenho um emprego estável, teria um emprego estável, durante o quê? Dois anos, três anos, quatro anos? E depois o quê?